E aí galera, beleza? Que é o Clive, volto com mais vídeo aqui pro canal de Pokémon Stone Dragon 2, nosso detonado aí jogando com o Alan E a equipe aqui, geral, level 38, menos o Snow, né, que eu falei que eu ia retirar ele Que já vai evoluir, nível 39G, evolui Aí ele aprendeu o Crunch aqui E ele aprendeu o Slash, não, o Slash já tinha, né, se eu não me engano Aqui o Tyrant aprendeu o Dragon Claw, que é uma boa, hein E aqui não aprendeu nada, né, também não, o Charizardan também não, né, que eu nem treinei Agora a gente vai pra rota 5, tá galera? Aqui vai ter uns itens, ah não, eu já peguei aqui esse item E a gente vai interagir aqui com o geral Estou cansado de tentar de tanta diversão, ok, men? Então vai pra casa, velho Deixa eu ver aqui, tem item? É, não tem Pera aí, aqui eu vou pescar aqui pra gente ver o que é que encontra aqui, mas já tem um item, né Olha só, Cryogonal, um ótimo Pokémon pra gente treinar, hein Inclusive eu treinei nessa rota aqui Só tem a Maura, que eu também capturei Ah, galera, e passa aí Nas novas séries aí do canal Que eu já, que eu iniciei Que é o Pokémon Dark Workshop Inclusive sai nesse mesmo dia que eu tô gravando Domingo à noite aí Pra todo mundo aí E também na nossa série de Eclat Purple Deixa eu ver se eu tenho um pouco de volta, sabe? Porcaria, então aqui a gente acha Carvane Se eu não tivesse com tanto Dark na equipe Eu poderia até utilizar um Sharpiddle E... E como eu falei lá, eu tive aqui Sara, onde foi meu namorado? Eric Eu vou saber, velho Deixa eu ver aqui Depois eu falei Meu Eevee evoluiu para um Espion Mas o Eevee de um amigo meu evoluiu para um, velho Por que será? Porque você usou a Sunstone E ele usou a Moonstone aí Ah, e galera O Pokémon É... Ilhas Douradas aí Que eu tinha falado até que eu tinha Coisado, foi apagado o jogo Tinha coisado o save Então eu resolvi parar aí com ele Olha só, aqui tem o Daycare, tá galera? Aquele Daycare Man Você tinha seu Pokémon treinando aí Que você não queira utilizar e tal É, aqui Não tem mais nada Então bora seguir logo Para outro local Vou só mostrar mesmo o Daycare aí Para vocês quando forem jogar Já tá sabendo aí E assim, eu vou logo comprar a Pokébola né Que na frente a gente já vai poder capturar Nosso querido Sneezer Tem 38 mil Pera aí É, compra aqui Eu só tenho Super Repoixa né Depois... Pera, eu vou Vou comprar aqui um Super Repoixa aqui Não, esse aqui é mais... Não, é mesmo tanto Não, esse aqui é mais barato né Então eu vou comprar Água fresca né Que tá saindo mais barato Para o meu bolso né Vê se só com ele está Em Fantasiental Cuidado para não ficar Resfriado Me diga, Clive Treinou bastante Até chegar aqui Vou te responder Com uma batalha Prepara-se, Danny Pô, como eu escolho você? Ah não, tá com o Scrag Tá de boa Olha só, eu treino até o 38 Acho que já dá para mim Descer uma... Dá uma grande surra aqui Nele hein É, tá de boa né Para a gente derrotar Vou bloquear o Tarant Também já vai evoluir No próximo nível aí Eu já levo o geral Com o Scrag Porque ele já Evolui logo aí Para a gente Arraseu o golpe errado Porra hein Brick Breaker Que toma na fuça É, o Danny Até aí Foi bem fácil hein Foi bom te ver, Clive Fique mais forte Pois eu vou treinar agora mesmo Em breve Até breve hein É, ainda bem que a gente Passou bem de boa né Não foi que nem no Último vídeo aí As pessoas que passam por aqui O Pokémon É, o Big Rocket né Tô falando Peraí aqui Será que tem item? Ah, tem um item sim Um Star Pieces Tá de boa né A parte aqui ficou bacana Essa parte de neve aqui Ah sim O último ginásio aí Leveu um pau aí né Para poder passar Foi difícil hein Ah, tem um Um NPC aqui Pra gente batalhar Tomei uma surra lá né Ah, então era só do rival mesmo Que era nível baixo Aqui na frente Os Pokémon já estão de boa Pra gente derrotar Gente, o Big Rocket Pega um XPzinho bom né Pronto Pô, o Scragulpo Tá de boa Agora eu vou evoluir Para Fucking Scrafty Pra nossa equipe Só que em breve Eu vou retirar ele né Pra gente colocar Os Pokémon aí Da equipe do Alan Ele evolui Ah não Pera aí Ele evolui né Então agora que Não véi Pô, com um monte de gelo Não vai ser nada não Olha só Ó, quem apareceu Ah não Pensei que era Um outro NPC Não, pensei que era Alguém importante Mas só que não é Pensei que era Ah galera E passei aí na Na página aí Do Stone Dragon Vou Tá na descrição do vídeo A página Pra vocês darem Uma passadinha lá E ficarem por dentro Todas as novidades aí Do Stone Dragon 2 Lá o Ricardo também Posta novidades Que ele tá colocando Na Raca de Staus aí E passa lá Também o Tornê do Poder Já tá sendo refeito Lá tem umas imagens Ah Ah Professora Iris Prazer em vê-lo novamente Ah em vê-lo novamente né O que faz aqui na Rota 9 Estava passando pela cidade Fiquei sabendo Pelo Adriano Que você conseguiu A terceira medalha De Aseus Estou muito feliz Com o seu progresso Vou te deixar Com esse tênis de corrida Boa hein galera Agora a gente ganhou Os Running Shoes Agora a gente pode correr Que bacana Professora Iris A Aseus deve estar feliz Com o meu progresso Você não acha? Acredito que sim Claude Boa Agora preciso voltar Para Fantasional Foi muito bom ver Você novamente Ok hein Ah Agora não dá pra me passar aqui Vou ter que voltar Olha só Bergmite Interessante Eu vou ter que voltar ali né Pra entrar dentro De alguma casa Ver que aquela Ali não tá deixando Eu passar não Bora ver se Ela vai deixar Eu passar agora Bora Bora olhar lá É boa Deixou Olha só Ele tem mais um Um NPC assim Eu tomei C4C Rul Há uma batalha aqui Tá de boa Um Fear Dá pra gente levar né Eu sei que tem Um monte de gelo aí Mas não teve Boa Já aumenta os status aí Melhor ainda Boa Boa Funk Tyrant Tá agora hein Tá um Vivian O Vivian que eu coloco Aqui o Charizardão Pra ter mais inseto aqui Fire Burst Na cara dele Ali na frente Já vai ter uma caverna Mais uma né Olha só Funk Tyrant Agora Só Tyrant Tron aí Bem loucão hein Só bora ver Quem a gente Encontraste Esse aqui Super Heroide na mão Quem vem Fibas Olha só Véi Interessante Isso que eu não vou usar né Deixa quando eu vou fazer Outra série aí Eu começo com ele Ah Derrotar Vou pegar logo ele Será que dá pra me pegar Boa Peguei Fibas aí já Na nossa box Olha só Véi Ah Até Ficou com a mesma habilidade Rockinhead Diz que ele ia Alguma Ter alguma mudança Só que não hein Batalha Aqui vai Vou passar aqui já Voada aqui Véi Pra não batalhar não Aqui Ah Batalhei Véi Mas tá de boba Logo Togetic Que aí Togetic Que é foda Tomou Mais um Ah Porra É Agora ele vai pra vala Nível 40 Véi Ah Porra Véi Ah Usei esse gol Pra conseguir Novamente É mais Pelo menos Recuperei Meu HP Tudo aí Já não vou Não preciso mais Voltar para o centro Pokémon aí Lyconrock Lyconrock é foda também Foda pra caralho Agora Quem é que vai Não Já é o último Então tá de boas Ah galera Desculpa aí Se estiver pegando Um vento aí Barulho de vento aí Vou colocar a música No fundo Pra ver se não Não pega aí Carbink Nossa Achei carbink Aqui no gelo Passa aqui Desci Um PC aqui Véi Que eu não quero Batalha com ele não Olha só Ele tem um pouco Ah Filho da mãe Quis batalhar Véi Aí a Ivysor Ivysor Tomou esse aqui Achei já vai Pra vala Boa Oi Lyconrock Se eu não me engano Com ele aqui Agora Eu não Levine Véi Eu joguei com Levine Véi Ele é muito bom Véi Ficou extremamente Forte Véi Rápido E o bicho ainda Aprende o sword dance Mais Mais poderoso ainda Véi Ali não tem nenhum item Então já passei de boa Olha só Aqui tem Localzinho aqui Pra gente pescar Mas eu não vou pescar não Acho que Eu creio que Acho os mesmos pokémons Olha só Rota 10 Local diferenciado Aí né Pocaria Ali vai ter Um centro pokémon E a Mask E a Mask Eu tacar logo Um Psy Tomou Crocorock Vou colocar aqui O Scrag Véi Só porque Pra gente derrotar logo Esse Crocorock Mais rápido aí Que o bicho é traiçoeiro Pode confiar Mas dar outro pokémon Não Também se quer Que os outros Não tem nem Golpes por luta Aqui que a gente pode encontrar Interessante também Skoroop Bom Nível 20 Já dá pra me treinar aqui Até de boa Desviar aqui Quando eu quero fazer Algumas batalhas Não Bora Olha só Aqui tem um centro um pouco mais Não dá pra me ir pra cá não My Wild Tipo fada aí E É tipo fada aí Dark Ou tipo fada Steel Se eu não Ah Esqueci agora Olha só Assistente da Iris Ah então Esse cara que é o assistente Iris me pediu Para Para deixar um item Com você Mas Esse item Ficará no meu Psy Ficou no meu Psy Né Um item Que é tipo de item Lamento Mas não sei Apenas eu estou fazendo O que a professora Iris me pediu Agora eu preciso Dizer Que A ela que já Deixou com Com o item Assim eu acho que então Ficou lá na casa dele Lá No Psy No Psy da casa dele Mas só que é só lá na frente Pepita é totalmente Inútil Ele Ele me vendeu Por 5 mil É Tá de boa Lá na frente Vai ter a casa dele Só que vai ter uma treta Né Lá Assim mostra Olha só Zoroy Zoroy Olha só aqui ó Vai ter um Pokémon No próximo vídeo Eu capturou ele Tá galera Que é um Penchan Ah não tem nem Ah lá gente Repel Foi eu não lembro Ah putz Eu esqueci Lá no centro Lá atrás Ali Olha só Ah putz Esqueci de olho Rocket Não adianta Pedir socorro Não tem ninguém Aqui para Que possa te ajudar Essa equipe Rocket Está sempre Aprontando Algum lugar Olha só galera A Lily Ali hein Quem tá Quem já tá Na página do Stone Dragon Já tá sabendo Que ia ter ela Tive que dar um corte Aqui velho Então aproveitei E batalhei Contra esse cara Galera Vou ter que recuperar o HP Do meus Pokémon Vou aqui com o Pounder Olha só galera Aqui a gente pode Encontrar nada mais Nada menos Que um Vaporeon Se eu tivesse Falando um pouco Na equipe Eu ia até Colocar ele Aí Seria uma boa Para a gente Olha só Que ele é extremamente Forte hein Eu já vou Coisa Boa Se eu capturarei agora Já vai estar aparecendo Layout Mas só que eu vou ter que Pegar um Com uma Neatree Melhorzinha Se ele não vier Com uma Só que aí Eu ainda não sei Qual vai ser Ah não Capturou Então Eu vou só Fazer essa batalha Aqui na frente Já eu encerro o vídeo Tá Olha só Com a equipe Rocket Não se preocupe menino Eu cuido Dessa equipe Rocket Fico muito grata A ti Obrigado Por ajudar Acho mesmo Que pode ajudar Essa menina Vamos logo Acaba com ele Primeiro Vou derrotar Seu irmãozinho Depois Acertamos as contas Com você Que começa a batalha Olha só Quem vai começar Começou de Meal a Lula Atacar logo Fury Cutter Aqui Agora eu vou Levar geral Com o Power Com o Fury Cutter Que agora Vai só aumentando O poder Já vou levando geral Só para o comazinho Fraco Até agora Poderia ter Os mais fordinhos Agora chegou A porra de um carro Disso aqui Na rua Perda a minha casa Que merda Vocês vai estar Pegando ou não Acabamos com ele Agora Você não Passa de uma piada Prepare-se Para encrenca Garoto É você que vai Tomar né Faunir agora A wrong player Ah Copiou a minha habilidade Aí Então Agora eu vou Tocar com o Metal Clock E esse Onix Aqui vai para a vala Olha só Como eu estava falando No vídeo passado Os caras Dão um salto De nível Dão até Um salto De nível Até grande Quando você vai Enfrentar Algum Vilão Algum personagem Principal E tal E tal Salto de nível É gigantesco Olha a diferença Do meu nível Para o deles Para ser difícil Mesmo Não pode ser Como foi possível Você vencer Deixe comigo Eu resolvo isso É bora ver Vai tomar agora Uma surra também Igual teu irmão Vagabundo Tirar isso aqui Colocar aqui O Charizardão Para levar Geral Tocar aqui O Fire Burst Mesmo Queriam lançar chamas Mas acho que É lá 44 Que ele aprende Sei lá Quanto é Quando a gente Viver Nossas chamas Aí Ah O Slide Ah Matou Acho que Por esse Filho da mãezinha Aqui Dá para a gente Levar É tomou Super efetivo Até de boa Vim Que era agora Mas mandei um certo Mandei o Thor Tró Sei lá Até hoje Não sei como é Que fala Desse filho da mãe Olha só Tem Sindacru Futuramente Aí um Typhlosion Fodão É mas tomou Pronto Foi para avaliar Agora Ganhou Dessa Dessa equipe Rocket Como alguém Pode derrotar Três membros Da equipe Rocket Vocês que não Passam de uma Piada Equipe Rocket Agora Agora sumam Daqui É não Passam de uma Piada Só ficar aqui Só para Me tirar Um print Espera aí Boa Pronto Ah Esse aqui Como já falei É a Lily Né Né galera Esse aqui Pio Rocket Me seguiu Até Essa caverna Se não Posso Posso Por você Eu não Se não fosse Por você Eu não Não sei O que teria Acontecido Com o meu Ovo Ovo? É Na verdade Do que você Tá falando Mas é a mesma Coisa Estava em Fantasital Algumas pessoas Comentavam Sobre Um ovo Da caverna Ice Blue Então decidi Vim aqui Procurar esse ovo Quando cheguei Na caverna Percebi Que a equipe Rocket Estava me Seguindo Essa confusão Toda por um ovo Não é qualquer ovo Esse ovo É muito especial Para a equipe Rocket Também veio Atrás de mim Diga logo Qual Pocomão Tem nesse ovo Eu não sei Mas consigo Sentir No meu coração Que é um Pokémon Muito especial Se você Achei isso É muito perigoso Eu vou Continuar com ovo Deixe esse ovo Comigo Será que posso Confiar em você? Hum Está bem Vou Ajudar com A equipe Rocket Será mais seguro Se esse ovo Ficar comigo Ele já entregou Tá galera O ovo Pra mim Me promete Que nada Rui Acontecer Com esse ovo Pokémon Fique tranquilo Nada Vai acontecer Com o Pokémon Meu coração Está feliz Sei que Muito bem Com esse Pokémon Tchau É galera Então é isso Vou ensinar o vídeo Por aqui A gente tem que voltar Aqui Para pegar o ovo E se você não gostar Deu vídeo Deixe seu like Até o próximo vídeo Se eu não tiver Pegado no próximo vídeo Eu pego Tá galera O ovo E fui Tchau